A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspendeu alguns lotes de medicamentos usados para hipertensão, como losartana e valsartana. Veja na reportagem de Cleide Lopes. A aposentada Sandra Varjas é hipertensa, por isso toma losartana há 22 anos para controlar a pressão arterial. Mas ela ainda não sabia que alguns lotes do seu medicamento estão sendo recolhidos. Vou olhar, vou verificar se esse lote está proibido pela Anvisa. Desde julho do ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publica determinações para o recolhimento de alguns lotes desses medicamentos. Foi descoberto a possibilidade da presença de uma impureza específica nesses medicamentos. Esse fato é restrito, ele abrange uma minoria dos casos que estão no mercado, mas por esta impureza estar presente e por ela ter a potencial de causar malefícios à saúde da população, quando a população é exposta a ela durante vários anos e na sua dose máxima, a Anvisa entende no seu papel de proteger a saúde da população que é necessário o recolhimento de alguns lotes no mercado. O lote vem impresso na caixa do medicamento, caso o número conste na portaria da Anvisa, ele pode ser trocado. Mas é bom lembrar que o paciente não pode de forma nenhuma interromper o tratamento. Para saber se o remédio que tem em casa deve ser trocado, o paciente pode consultar o número do lote no site da Anvisa, ou ligar para o serviço de atendimento ao consumidor do fabricante. Ele pode vir na drogaria e fazer o recolhimento desse medicamento e trocar por um outro medicamento que o lote não tenha entrado em recal.